A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Felipe Frosch, tenho 30 anos. Sou natural do Pará, Belém do Pará. Moro no Rio já há 10 anos. Represento a equipe Nova União. Comecei a lutar através do meu pai. Meu pai já aprendeu Jiu-Jitsu. Sempre esteve envolvido com esportes. E desde cedo ele me colocou para treinar. Com 6, 7 anos de idade. Ele me colocou para treinar Jiu-Jitsu, boxe. E aí ele começou com aquelas aulas que ele dava para a gente lá em casa, né? Ele montou um tatame lá em casa. Mas nunca pensei que ia me profissionalizar. Com 16 anos eu vim lutar um campeonato de Jiu-Jitsu aqui no Rio. É a primeira vez que eu vim para o Rio. E até então eu só lutava em Belém e ganhava em Belém, mas não achava que eu era tão bom o suficiente para ganhar um campeonato a nível nacional. E aí quando eu vim para cá e ganhei esse campeonato, eu falei, cara, vamos ver que o meu pai está certo. É possível eu ser um grande campeão. Oh, é forte! Oh, é forte! Oh, é um gol. Oh, é um gol. Oh! Com 19 anos eu treinei no MMA, lutando lá em Belém. Aí depois fui ganhando e ganhando. Na segunda luta que eu perdi foi o Chotô, o único Chotô que teve em Belém. E o Dedé foi assistir o evento, né? E aí eu estava muito motivado para lutar, porque ia ser a primeira vez que eu ia lutar ao vivo, né? Para todo o Brasil e tal, a minha família. A minha família ia de fato ver o que eu fazia, né? O que era aquela loucura do meu pai desde criança. E aí acabou que eu perdi, cara. Perdi o final cauteado. E aí só que, assim, eu estava lutando muito bem. E o Dedé viu que eu era um bom lutador. E ali no vestiário eu estava chorando lá com meu pai, amargurando a derrota, né? Ele foi lá com a gente, aí falou com meu pai, pô, a mina é bom e tal. E ele fez um convite, né, meu pai? Ele falou assim, olha, quando ele ficar de frente da faculdade, manda ele lá no Rio, dá um pulo lá, ver um ambiente diferente e tal. Só que ali eu estava tão puto com a derrota, eu nem percebi que era o Dedé Pertendeiras, o cara que eu considerava o melhor treinador do mundo, estava fazendo um convite para me entrar na academia dele. Mãoeram o tópico. Sempre olhando só, Quarentena. Quarentena. Nunca Left a gente tem aqui. Mãoeram o michael Ah. Luva, garrafa. Não sou esquecendo nada, não, cara. Desde quando eu vim para o Rio, procuro sempre estar focado ali na minha rotina de atleta, de treinos, né? Acordo, tomo meu café ali cedo, né? Antes do treino. Eu falo com meu filho, dou um beijo da minha esposa. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, filho. O remédio já está em cima, já. Eu estou saindo de casa aqui. Aí, galera, esse aqui é o caminho. Faço todo dia para treinar. Aqui o CT é uma comunidade. E aqui no Rio sempre tem muita escada, né? Então, esse aqui é o nosso aquecimento já. Para chegar lá já no treino, mil graus. Ainda mais nesse calor do Rio de Janeiro. O negócio vai ser tenso hoje. Bom, o Dedé foi um cara que me deu a oportunidade, né? Abriu as portas da academia dele para eu treinar. Então, eu sou muito grato a isso, né? Muito grato a ele. Começar hoje? Claro, né? A ideia é essa. Aqui na Nova União eu tenho treinos excelentes. Ele é um cara que sempre está muito presente ali comigo. Sempre está passando uma coisa ou outra. Ele quer participar de tudo, né? Pode ir lá. Pode pegar de mão se quiser. Pode ir lá de novo. Pode ir lá de novo. Pode ir lá de novo. Pode ir lá de novo se quiser. Isso, pode ir. Boa bola. E aí, quando eu cheguei aqui, cara, eu vi Zé Aldo, vi Barão. O primeiro dia, né? Vi os caras. E aí, eu falei, caraca, não é disso que eu preciso. Hoje, eu tenho uma equipe muito disciplinar, né? Para mim, continuar no topo, lutando em alto rendimento. Hoje, eu tenho a ajuda do Pirata, do VWS, né? Tentou? Deu ruim? Sai com as pontas. Viu? Mete a mão na pegada. Sai de novo. Transforma. E aí, eu sou o Falcão no kickboxing. O Ricardinho, que é o meu treinador de muitos anos, desde que eu morava em Belém. Eu trago ele para cá, para o Rio, para me ajudar também. Então, o Ricardinho é uma peça importante também no meu time. Toda vez que eu estou falando, está muito próximo de ti, boxe-se e termina chutando. O Alex está comigo já há muitos anos, na preparação física. Aqui, a gente vai estar com 80 quilos. Busca dar a máxima velocidade possível. Acabou, 3x5 salves. Então, busco sempre ser o lutador o mais completo possível, para poder estar lutando no rendimento, para continuar me mantendo no topo. Boa! Pode ir, pode ir. Perfeito, perfeito. Tempo! Em termos de treinamento agora para o Frois, a gente está aprimorando bastante a parte técnica dele, dando ênfase em algumas outras coisas que a gente não deu na parte de preparação física. Então, eu acredito que na próxima luta, o Frois vai se mostrar um outro atleta. Se você pintar, ele vai jogar no vazio, você vai pegar todas. Muito mais lento. Ele só está esperando um chute na barriga. Pode variar as vezes chutar a cabeça, principalmente no final do round. Chuta um, dois na barriga, um, dois na barriga e depois chuta a cabeça. Se eu sobreviver esses treinos aqui da Nova União, eu consigo ser campeão em qualquer lugar. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Rai, chuta forte essa porra! Pode molhar a boca Pode molhar a boca Altura 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 Um cara pra ganhar do Froiz Ele tem que saber tudo Porque senão ele não ganha Porque o Froiz tem todos os pontos muito fortes Ele é bom em pé Ele é bom derrubando Bom defendendo E o chão dele, cara É extremamente perigoso Então quer dizer É um cara totalmente treinado Em todas as posições Isso tem que agradecer ao pai dele Que desde o início, né Além de treinar a parte de jiu-jitsu Botei ele pra treinar boxe O wrestling veio aprimorar aqui com a gente Mas no restante ele já veio bem preparado Oi, Felipe Oi, pai, tudo bem? Tudo E o pessoal como é que tá aí, aí em casa? Tá bem, cara Eu sou um atleta que minha família Como um todo Apostou muito em mim Principalmente meu pai O senhor viu a luta do meu adversário? Tava assistindo aqui Ele gosta muito da luta agarrada, né? Aí eu tava vendo aquele bicho Ele tem uma variação da porra, né? De o resto É, ele trabalha bem ali Na verdade ele chega na posição E se tu não tiver recurso Pra defender as variações dele Tu acaba caindo Tem que estudar essas brechas Que ele deixa aí Pra poder trabalhar em cima disso E a tua velocidade na trocação Aí tu tem que explorar bastante Entendeu? É volume, Felipe Tem que trabalhar volume em cima Dois, três golpes, né? Entendeu? Meu pai foi meu mentor, cara Ele foi ele que sempre me colocou Pra treinar Foi ele que sempre me ensinou A pensar grande, né? E hoje meu pai Ele mora em Belém, né? Ele tem uma academia lá Ele continua o trabalho De treinar Eu tenho mais três irmãos Então ele tá fazendo O mesmo trabalho que fez comigo Ele tá fazendo com meus irmãos também E os outros alunos que ele tem lá Realizado, né? Eu preparo meus atletas Que vão ser um dos melhores do mundo Entendeu? E o Felipe abraçou Essa causa aí Entendeu? Eu se dedicou E é muito mérito dele também Entendeu? Porque é muita determinação A gente tem que abandonar muita coisa Da vida da gente Pra poder se dedicar a isso aí E muito mérito dele E hoje eu tenho orgulho, assim Entendeu? Eu tenho certeza que ele vai muito mais longe E aí Eu tenho certeza que ele vai muito mais longe Essa é a flagra da sua região do Brasil Que ele apresenta E esse homem É bem conhecido Nesse Ordo E foi para a WFCA Antes de ir para a ACA E muitas batalhas E muitas batalhas Mas vamos falar sobre a ACA Porque aqui no Coliseum A ACA 100 E a Zalman Daev Para aclamar a ACA Em uma forma de empatia E uma batalha de volta e volta A batalha de volta Pois é De repente eu estou na Rússia Um cenário que eu nunca imaginei Que eu iria lutar E lá eu comecei a ganhar fãs E a ganhar respeito Do público russo Represente A anualitária para o Brasil Tz 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 Na quarta ou quinta luta Eu conseguia dar uma volta Para ir para Moscou Fui na Praça Vermelha Conheci um pouco da cultura Da comida deles Então foi algo bem especial Porque foi uma porta Que abriu para mim Que foi algo que não esperava Só que assim Hoje eu vejo Onde eu estou No ACA Que é um grande evento É um evento que está me dando Uma possibilidade De poder mostrar meu trabalho Estão me empagando Eu consigo viver do esporte Então Estar lá na Rússia Fazer A minha história Fazer Grandes fãs Para mim está sendo muito especial Essa é a minha trajetória Aí eu fiz a primeira luta Ganhei Fiz a segunda Na terceira luta Eu lutei para o Sonam Pela primeira vez Contra o Salman Chamar o da Eva Que é um jogador muito conhecido lá E nessa primeira luta Todo mundo achou que eu ganhei Eu achei que eu ganhei O público todo achou que eu ganhei Mas aí Deram a vitória Para eles Então foi muito controvérsia ali E aí os caras falaram Olha Faz outra luta E se você ganhar Você terá a revanche E aí fiz outra luta E perdi E aí dei Vários passos atrás Aí Pô, beleza Perdi e tal E aí engatei Uma sequência de três vitórias Até conseguir a revanche Com esse mesmo Esse mesmo atleta Que eu lutei Na primeira vez Ele era um cara Que tinha 17 vitórias Seguida Então Ele só tinha perdido Na estreia Então Era um cara Que ninguém batia nele E eu fui E consegui fazer Essa conquista Dentro da Chexênia No público dele Era aniversário da cidade O presidente da Chexênia Estava lá No sofá Torcendo pra ele E eu fui lá E calei a boca De todo mundo Trouxe o torrão do Brasil Então Esse dia Foi um dia muito especial Porque Fazer o que eu fiz No ACA Inclusive Eu fui o primeiro brasileiro O primeiro não russo A ser campeão do ACA Então Foi um feito Muito marcante Para mim A minha cadeia Aí Quando eu fui campeão Aí o jogo Começou a mudar Os lutadores Começaram a falar A mídia Começou a falar Que eu era o melhor Que aquele boss Que tinha na categoria Então Isso pra mim Foi muito gratificante Fui ganhando respeito Fui Mantendo o meu cinturão Mostrando que realmente Eu não ganhei Não foi por acaso Até que veio a luta com o Frodo E na época A minha mulher tava grávida A minha esposa Ia ter meu filho em abril E a luta ia ser em março Aí quando vai chegando Mais próximo da luta Que é o dia que eu viajo No dia anterior Minha esposa foi No médico E a médica dela Falou que Meu filho podia nascer Em qualquer momento Nesse momento Eu tive que ser Razão e não emoção Eu queria muito Pedir pra ele ficar Mas como eu sabia Que meu filho era prematuro E ele poderia precisar De alguma coisa a mais De UTI Como no caso Ele precisou Então eu deixei ele ir E aí quando ele chegou lá Tudo mais Ele foi pra UTI Eu segurando tudo aqui Pra poder ele lá Tá focado Porque eu sei Que a gente precisaria Desse dinheiro Eu sabia que eu tava saudável Só não tava bem de cabeça Pra ir Por causa do nascimento Do meu filho Aí eu falei assim Não amor Olha Eu vou e tal Eu vou lutar E aí minha esposa Foi pro hospital Aí quando ela entrou Dei um beijo Bom parto lá E eu vou trabalhar E eu fui cara Sem cabeça nenhuma Pra lutar Não bati o peso Não consegui bater o peso Então já perdi o cinturão Antes de lutar Comecei bem Comecei muito bem Comecei ganhando o round Voltou pra baixo E né Depois botou pra baixo No segundo round No terceiro round Ela não queria lutar Aí eu falei Porra cara Era cinco rounds Falei Porra Tem três rounds ainda E eu queria arrumar Um jeito De sair dali E meu irmão É acabar com aquela porra E ir embora pra casa Ver meu filho E aí veio o quarto round Eu tomei um golpe Eu caí Quando eu caí Ele caiu por cima E eu queria que ele me finalizasse logo Eu não queria ser nocauteado Eu não queria que ele Entendeu? Me apagasse Mas eu falei Meu irmão Me pega Me dá meu braço Me dá meu pescoço É quando eu virei de costas Que ele pegou aqui Aqui no meu pescoço Já Eu já abastei Até segurou mais Porque ele viu Que ele não tava pegando Attach Takedown Oh What a connection Good connection And down he goes Vicious connection By Hasbulaj He has to work on the Ground and Pound game Right now In order to win this fight In order In order To stop it Pryce turns around Giving up his back And that's pretty risky Because And there's a tap There's a tap It's all over It's all over And here is the new champ We introduce you A new ACA Fenderweight champ E aí perdi Perdi o cinturão O cara ganhou Não vou tirar os méritos dele Ele trabalhou A gente tava ali Focado pra ganhar o cinturão Estava agoniado Pra vir pra casa E aí quando eu cheguei Em casa Cheguei aqui Cara Com meu filho na UTI Então ou seja Eu nem tive tempo Pra Pra ficar de luto Pelo cinturão E aí quando ele recebeu Chegueu alta A gente foi pra casa Foi que eu relaxei Foi que eu absorvi Falei É Perdi o cinturão Mas beleza Vamos trabalhar A gente vai recuperar isso Ai meu Deus Que gostoso Ai que cheiro gostoso Mas hoje ele tá ali Saudável Brinca comigo O tempo todo E eu tô muito motivado Depois que eu perdi o cinturão Eu já fiz uma luta Ganhei Nocautei Música Música A CIDADE NO BRASIL O Froese é um cara fantástico, disciplinado, dedicado, focado muito no seu treinamento. Ele sempre se refaz com uma derrota. Então quando ele vem de uma baixa, ele se refaz, ele vem muito poderoso, ele vem cheio de vontade. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu com cabeça boa, focado, é muito difícil me enganarem. Entendeu? Então eu tô nessa mesma motivação. Eu quero lutar agora de aceito de massa, eu quero vencer e convencer, né? Com um nocaute, com uma finalização, pra poder disputar o cinturão novamente. Que eu acho que esse é meu objetivo principal. E pegar o cinturão e ir vestindo meu filho, né? Porque eu vou falar, olha... Ah, moleque, isso aqui, ó... Eu perdi por causa de ti, mas tá aqui, ó... Toma de volta. E quem vier pela frente pode se preparar que eu vou chegar, meu irmão, amassando mesmo, É do jeito que eu sempre luto e tô focado no meu objetivo e ninguém vai me parar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?